E aí pessoal beleza? Quer que eu desplanda? Vou fazer um vídeo aqui mostrando meu balanço a vocês beleza? A gente aqui no nordeste não tem dinheiro pra comprar Merda nenhuma! Balanço de ferro não, a gente tem que provisar com varal de estender roupa E um pedaço de ferro que a gente acha Cadeia! Dá pra fazer macarrão nas quintas Tá brincando de que é Luan? Vai daqui Vagabundo Galera, o negro caiu! Ai 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 Queima não queima! Queima! Eu vou pedir a direção do programa pra reexibir aquela imagem Voltar aquela imagem Onde ele tá caído O SAMU já tá ajudando Vamos ouvir, sobe o som por favor Oi, 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 oi Vamos começar a bagaça agora? Vamos lá Claro que não! Ooooooo É... Ooooooo DJ Renato Acunha Cis Acunha Ai que droga! CPF cancelado Em Timon no Maranhão Criminoso conhecido como E outros dois traficantes foram presos com várias armas de fogo E grande quantidade de dedo 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 Francisco Filho Cabeça direto No Chão Taino 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 Troca o tiro com a Sua mãe Vem cá Vem o Jum... O Jumento tá mais sabido que você Quer que eu responda? Solta DJ Renato! Se arromba O Helder Doce de Cocó custou Mais de Oito Mil Sua Sabe o que que é A esponja deve ser esponja Esponja Atenção agências de marketing e publicidade Eu não quero que vocês me enviem mais esses kits vagabundos E ai eu Se achar disso você vai dar sua opinião E vamo pra dentro Quer escolher um aí ó Polvilho branquinho Polvilho gaú Cinz Cinz Dei uma mordidinha de formiga E vou largar aqui na mesa Pisa Eu vou ensinar Com minha companhia Isso é verdade Com meu xixi Com meu xixi Mas é uma falta de educação com meu xixi Mas é uma falta de educação com meu xixi Como a cabeça É assim Não é... Mastigação Dizem tudo agora aquela pessoa É educação É a cis que se mastiga ó É a cis que se mastiga ó Faz barulho Faz É isso Tchau Próximo vídeo Daqui a outro dia Olimpo É Man 18 Man 19 A Olimpo 2 Dizem tudo, Man 20 of 0 Vamos apresentar Agora vamos apresentar Um Espetáculo E eu sou Espetáculo E eu sou E Toma Aí galerinha do WhatsApp Galera do WhatsApp Hoje vou mostrar pra vocês Como fazer uma guitarra elétrica em casa É Você só baixa pra pegar E é só ligar na tomada Vou ligar aqui na tomada agora Vou passar um som pra vocês Logo que você vê Liguei na tomada E vou passar um som pra vocês agora Mais ou menos assim E é só ligar na tomada Vou ligar aqui na tomada agora Vou passar um som pra vocês Logo que você vê Liguei na tomada E vou passar um som pra vocês agora Mais ou menos assim São os equipamentos de proteção individual do álcool que a gente usamos, que a gente usamos, que a gente usamos, que a gente usamos, usamos, entendeu? Entendeu? Vem aqui! Uuuuh! Rafa! Nun! Rafa!